Aqui, tem que ter muito respeito com a nossa escola. Alô, camisa! Oh, mentindo! Vem chegando a masqueria! A barra funda, tem que ter muito respeito com a nossa escola. Orin, orin, uma viagem sem fim. A barra funda, está em festa. Camisa verde chegou, manda a tristeza pra lá que é o meu lugar. Orin, 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 uma viagem sem fim. A barra funda, está em festa. Camisa verde chegou, manda a tristeza pra lá que é o meu lugar. No coração da África grito, histórias de um menino sonhador. O tambor, anuncia o rei perigo. Nasce pra cumprir o seu destino, ensinar ao mundo que viver é a paixão. A paixão supera o preconceito, transforma a fé em seu amor. Um beijo! Um beijo de esperança para a vida, é um milagre e a princesa tornecida despejou. Beijo o quê? Beijo o quê? Beijo o mundo mais bonito do tapete voador. O pau nobre, tal pobre, é vilão ou salvador. Eu beijo! Beijo o mundo mais bonito do tapete voador. O pau nobre, tal pobre, é vilão ou salvador. No castelo, no castelo de gelo, a força do encanto faz o povo arrepiar. O cinho que toca ao longe, esconde a tristeza no olhar. Sonha! Sonha! É o quê? É a receita que o chefe ensinou. Na vida tudo pode acontecer, a beleza está nos olhos de vender. Desde que te quero todo dia, nosso pai de volta vai além. O meu peito da qualidade é negro também. É alegria! Oi! Uma viagem sem grava. A babunga está em festa, amizadeiro chegou. Manda a tristeza pra lá que eu tenho lugar. Oi! Oi! Rapaz, a bunda está em festa, amizadeiro chegou. Manda a tristeza pra lá que eu tenho lugar. O coração! No coração da África abrigo, história de um menino sonhador. O tambor, o tambor, o tambor, o tambor. O tambor, anuncia alguém feliz. Nasce pra cumprir o seu destino. A opereção! Ensinaram o que o desejo já é a prejuízo. A paixão supera o preconceito. Minha velha guarda! Transforma o que é o seu amor. Um beijo de esperança para a vida é um milagre e a princesa adormecida a despeito. É de um mundo mais bonito do tapete voado. No castelo de gelo, a moça do encanto faz um pouco arrepiado. Doçando águias pra cintas. Toca ao louco. Relaxou. Esconde a tristeza. Escaçagem, mexe o céu e porta a baldeira. Manda a quarenta. É a deceita que o chefe ensina. Na vida! Na vida tudo pode acontecer. A beleza está nos olhos de quem vê. Vem! 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 Depes se quer escondigiar. O novo pai de ponto aaven me deu muito Regimenta. Vem! Vai! Vai! Uma viagem sem fim, a barra funda está em festa A camisa dele chegou, manda a tristeza pra lá Que é o meu lugar Uma viagem sem fim, a barra funda está em festa A camisa dele chegou, manda a tristeza pra lá Que é o meu lugar A camisa dele chegou, manda a tristeza pra lá Cidade unida da boca, vem do swing